Esse é o meu repórter, eu tenho quatro estados aqui hoje, com o chamado Alacante, vou ler um pouquinho sobre o trabalho que está sendo pesado, que é minha pessoa, que é uma pessoa, que é uma pessoa, que é uma pessoa, que é uma pessoa muito boa noite, eu tenho uma arma da Casa da Cultura da Baixada da Comunidense, e esse trabalho é uma rede de artistas, agentes culturais, instituições da Baixada da Comunidense, que estão se organizando para valorizar a nossa cultura e a nossa arte. A gente sabe que na Baixada da Comunidense aí tem muitos artistas, tem gente que tem um talento muito grande, mas nem sempre é mobilizado, então a gente está aqui para poder valorizar a nossa casa da casa. Qual a mensagem do seu dever para as pessoas que estão no dia novo, sobre o dia de hoje, que é o dia da Natal, 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 que é o dia da Natal. É, na verdade a gente até fez um fone, um dia de Natal, que é o dia da 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 Natal. O mercado cultural, então a mensagem do dia é que a gente valoriza aqueles artistas que trabalham na Baixada da Comunidense, a gente tem uma região com muita gente, com muito talento, e que às vezes não tem oportunidade. Então é importante a gente apresentar uma coisa boa. Ok. a gente não se fazer um trabalho tão importante, É um disco gravado inteiramente na batalha do Comitê e já que no nosso evento da rua, no nosso encontro, como se capacitar, a gente está tentando abrir um espaço para que a gente possa divulgar melhor o nosso produto. E realmente o disco, com um tempo assim bem grande, porque foi muito pequeno, é um trabalho que eu lembro, música estreita na minha primeira banda, que é uma das primeiras bandas, de reggae do Gosto Rojo, que é o KNDC, e depois a gente passou a ser egril, a gente já pode ouvir, e eu estou fazendo muito disco solo agora, que estou para lançar, mas já está aqui, para assistir, já está à venda, está pronto. É um disco urbanístico bacana, e produzido com uma batalha brilhante. E a outra, a gente fica muito atrás, é sempre que eu cheguei, em vez, em vez, em vez. Enquanto meus olhos, não, eu estou assim meio que, sempre me levando nos lugares, e tem um centro cultural donando, então, por hoje, o pessoal pode procurar, na internet, pegar endereço, telefone, que o que você viu vai dar, as portas lá, e quando está vendo. E o telefone pode contar, dois meses, as pessoas que estão assistindo, um e-mail é e o telefone é oito, um e-mail é oito, um e-mail é oito, e já. A boa mensagem, que você vai olhar para a câmera, que você me escreveu, eu quero que hoje comemorem o dia da noite, o dia da noite. Sim. Se precisar de contemplar, é buscar um companheiro, uma essência da talentação, uma tanta vida, pra poder, um e-mail, a minha vida inteira, de quem dizia que fale, a minha vida, tanto, passar uma mensagem, uma mensagem positiva para as pessoas, que elas possam ter, é um encontro com ela mesmo, e descobrir, que são bonecas, que elas vão viver, E para o amigo, muito bom, muito bom, muita paz, muita canchela, muita contemplação. Essa é a professora de janeiro, a vida na vida, colabora com a ele, trabalhei, muito bom, a Mordida da Lutal, que está acertado o ponto, a gente não deixar, então, mostra a gente, mostra a gente. Queria fazer aqui um convite também. Nós estamos fazendo um evento chamado Reggae do Nome, então, por hoje, que vai rolar, não sei se eu posso falar, vai rolar, vai rolar no dia 7 de agosto, com o Digital Dug, que é um saldo infinito, que toca várias coisas da Jamaica, e que tem cantores que cantam ali, mostra o que eu falo. Dia 7 de agosto, a partir da minha casa, a 23 horas, a gente vai procurar o dono em meu casamento. Eu só digo, a gente também acordei para você, para você mandar uma cura, que a gente vai dar uma nova divulgação no canal para vocês, para toda a sua certeza. Muito obrigado. Hoje eu acompanho, a gente também vai divulgar o seu maravilhoso, né? Para o Zé comparecer lá, para pegar alguma coisa, ou mais, ou mais, ou mais, ou mais, tá tranquilo. O seu nome do Nome fica, a gente vai mandar. Maravilha. Pode ir lá. Está aí o nosso trabalho. Agradeço a vocês mais, vamos lá, a gente vai falar também. Vamos lá. É isso aí. Vamos aqui agora, para o Gato das Paixas também. A gente vai fazer o que eu estou lá na Chapeza, tá bom? Boa noite. Tudo bom? E que eu vou poder falar sobre o dia de hoje, o domingo e o que rolou ali. Bom, nós estamos aqui no Dia da Vida, acho que vai fazer o que eu estou lá na Chapeza. Eu estou lá na Chapeza, eu estou lá na Chapeza, eu estou lá na Chapeza, eu estou lá na Chapeza. Esse desafio de possibilidade. E essa galera que estava aqui, todo mundo sabe, é muito, produção cultural, todo mundo faz sentido o tempo todo, até porque é cultura bem inerente ao seu humano. E a gente está pensando em como mudar visibilidade, como mudar espaço, como conseguir fazer todas essas ações comunitárias, como é que é uma população. Então é bom assim, ter acesso, né? A gente tem toda a divulgação, de e-mails, de arquipolaridade, a gente tem esse espaço, que falam um pouco sobre o poder. Como cantor e compositor, eu trabalho com teatro também. E sempre, apesar de estar muito dentro da militância, muita gente da própria Baixada de Fluminense não conhece o meu trabalho. O que foi dito aqui, né? Muita gente não conhece o trabalho dos artistas, dos ativistas culturais que é cristal. Tem que serão ter espaços como esse, para poder divulgar cada vez mais o trabalho e aí sim fazer com que a nossa cultura da Baixada de Fluminense seja cada vez mais reconhecida. Porto da Baixada de Fluminense E aí, eu tenho um trabalho próprio e procuro ensinar o trabalho da Baixada de Fluminense. É legal, né? E aí, eu tenho uma impressão de agradável, às vezes ajuda, às vezes atrapalha. É aquele que fica a aula. Que pra tu não ligar no local, é o tocador, é o tocador do local, é o tocador do local. Eu quero abrir as notificações. Eu faço aí de ser compositor, eu também trabalho com o WhatsApp, os tabernos e tal. Então, toca no IPB, toca músicas de todos, o IPB tem conhecimento de Chico, o Caiano, o Sérgio e o Paulo. A gente percebe que um fã de Cadeiro fica a pena na hora de mais artistas e três fãs de Cadeiro. Eu acho que a onda de Cadeiro, sem função até do que eu apalhei agora, nós temos pouca visibilidade. Ou seja, o Beto Gaspar não está toda hora na televisão ou no rádio. Então, o público procura alguém mais conhecido para aproximar, para criar a justificação. Agora só isso, acho que é uma questão de ser mais divulgado ou menos divulgado. Não tem isso, mas no botão não é. Não, não. Sempre é. Muito bem. Uma mensagem para as pessoas que estão tendo a oportunidade de ver essa entrevista. que tenham cada vez mais oportunidades de proibir o que nós viemos fazer, de estar nesse meio da cultura e que fortaleça cada vez mais a nossa região. A Baixada Feminência é um espaço muito bacana, de gente muito boa, e que a gente tem que estar cada vez mais juntos. formando a grande rede, que é a rede cultural da Baixada Feminência. Nós somos a rede das pessoas, e acho que essa rede tem que se fortalecer cada vez mais. É isso aí. Eu te agradeço desde já. Em nome da Associação do C4, que é o homem. Estamos nos despedindo. Até o próximo programa. Se deixe. Sônia Mustafa, quero dizer que estou muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês nesta noite. Gostaria de um favor de todos, que todos colocassem a mão direita no peito nesse momento. para entoarmos um pedaço do nosso maravilhoso hino nacional. Ouviram do Ipiranga a majestade, que o obreiro é o grado resumente. Muito obrigado. Eu gostaria de dizer que esse grado deveria ser de vitória, porque é que anos, anos de história, se não lhe vale a memória, podemos hoje o que comemorar. Melhor que se investir de glórias ilusórias é se pôr no seu devido lugar. Os anos e danos da colonização nos índios e negros da escravidão ainda hoje se fazem lembrar. De que vale ter riqueza sem democracia? No mundo será a sexta economia, se poucos podem descritar. Na educação, letras piores do terceiro mundo. Na saúde, um bolso profundo de humilhação. É uma sorte da população. A divinidade não será conquistada em nenhuma Olimpíada e em Copas Mundiais. Se a justiça é premissa da ordem andam de governadas como uma ditadura sem compostura, eu não aguento mais. O salário mínimo é um salário mísero, o máximo da hipocrisia. Tentem, senhores governantes, passarem ao menos um dia com um salário tão indecente. Isso é uma falta à cidadania e ao direito do cidadão e do trabalhador da família com a verdadeira opressão. A justiça omissa e submissa poderosos e imunes à punição. A impunidade é uma droga de enfermidade que corraia o corpo da sociedade, assim como a corrupção. Sem falar no fisiologismo, na politicale e no dondivismo do capitalismo selvagem, sem lei e sem restrição. A dignidade não será conquistada em nenhuma Olimpíada e nem em Copas Mundiais. Se a justiça é premissa da ordem andam desgovernadas como uma ditadura sem compostura, ninguém pode mais. Muito obrigado por investirem em seus ouvidos as lamentações desse pobre velho mandibulho. Muito obrigado. Agora eu vou sair declamando a música de um amigo meu. Moro em uma comunidade carente, não há ninguém liga pra gente, nós vivemos muito mal, mas esse ano nós estamos reunidos, se algum candidato atrevido por fazer promessa vai levar o pau. Vai levar o pau, vai deixar de calor e ser mais solidário. Nós somos carentes, não somos otários, é ouvir blá 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 em cada eleição. Eu já preparei a minha brengada e ela me farfado, se for camarão para dar no safado, que for pedir voto na jurisdição. É que a galera já não tem mais saco pra turna piletra, estamos com eles até a garganta. Aguarde pra ver a nossa reação, ele vai passar o sufoco, o sufoco lá. A ralão, a produção dela começou na rua nessa região de Jesus, foi o que eu estou ouvindo, começaram a coordenação da animação cultural da campanha do Rio de Janeiro, da Rádio do Rio de Janeiro. Então, eles podem ver tudo bom que eles verem, depois vamos lá. E é, enfim, dizer que eu estou vendo a marchada há três anos, que eu voltei, mas tive a reenchete, na produção da madrinha, que foi a sua palavra, por exemplo, a revolução, o maior valoramento sem a produção da madrinha. Então, hoje, três anos, estou implantando, junto com busca ao gosto, a TV web, na baixa do mundo. Mas eu vou mostrar, brevemente, que começou na folha, no caminho passado, com a geração do conflito, agora, estamos tendo como, o TV web, o jeito de amar, e futuramente, nós estamos perdendo a família, o nosso irmão, que é uma família escondida, que nós estamos perdendo, porque a faga do sertão, vai ser adada na baixada, com o apoio, com o nosso senador, e prometeu, e ele resolveu a ter, e prometeu, apoiar, a exceção, na baixa do milhão. Então, eu queria, me ensinar para vocês, que baixa do milhão, a família, o pessoal, e outros, que estão aqui, que eles estão, que nós vamos chegar lá, porque, que é a baixa do milhão, esse fim. Então, só isso, eu queria, me ensinar para vocês, muito obrigado, a família. Obrigada.